No ar o rodada NBA, aqui você fica por dentro de tudo o que rolou de melhor nos 12 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticone, esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! O Golden State visitou o Detroit. Ótima atuação de Stephen Curry com 34 pontos. Foram 7 bolas de 3 para ele. Curry de novo. Olha só! Steph Curry! Pelos pistons valeu o trabalho coletivo. Todos os titulares marcaram 10 ou mais pontos. A partida foi equilibrada e durante a maior parte do tempo a diferença ficou abaixo dos 10 pontos. Mas no fim pesou a experiência dos Warriors. Golden State foi melhor no último quarto e saiu com uma vitória. 120 a 109. O Philadelphia recebeu o Washington. Que noite de Joel Embiid! O Camaronez marcou 48 pontos e ainda pegou 11 rebotes. Os Sixers lideraram quase o tempo todo e aos poucos foram abrindo vantagem. Duplo-duplo para Tyrese Maxey com 22 pontos e 11 assistências. Com o apoio da torcida e a performance de Joel Embiid, não deu para os Wizards. Triunfo de fila por 146 a 128. O Dallas enfrentou o Orlando. Jogo bem disputado, com belos lances. O cestinha do Magic foi Paolo Banqueiro com 22 pontos. Ele só ficou atrás de Luka Doncic, que anotou 29. Boa atuação também para a Kyrie Irving com 21 pontos e 10 assistências. Depois de equilíbrio nos três primeiros quartos, no último só deu Mavis. Os visitantes fizeram 31 a 19 na parcial e saíram com a vitória. 117 a 102. O Indiana encarou o San Antonio. Duplo-duplo para Victor Wembanyama com 13 pontos e 10 rebotes. O cestinha foi Tyrese Halliburton com 23 pontos. Os Pacers estavam empolgados. O time trabalhou bem na defesa e foi implacável no ataque. Depois de fazer 86 pontos no primeiro tempo, Indiana continuou em ritmo forte após o intervalo. E no fim, igualou a maior pontuação da história da franquia em uma partida. Deu Pacers 152 a 111. Com a estreia de James Harden, os Clippers visitaram os Knicks. O Barba marcou 17 pontos e deu 6 assistências na partida. O cestinha foi Julius Randle com 27 pontos e 10 rebotes. RJ Barrett também foi bem e anotou 26 pontos. O duelo foi bem parelho, com 16 trocas de liderança. Mas no último período, Nova York se impôs. O time da casa fez 35 a 21 na parcial e levou a melhor. Final 111 a 97. Os Bucks enfrentaram os Nets. Outra grande noite para Yannis Antetokounmpo, com 36 pontos e 12 rebotes. Damian Lillard apareceu com 21 pontos. Mas o cestinha foi de Brooklyn. Cam Thomas, com 45 pontos. Jogo muito equilibrado, com diferença no placar nunca acima dos 10 pontos. Destaque também para Michael Breeds, que anotou 31 pontos. Emocionante! O duelo só foi decidido nos momentos finais. Com pouco mais de um minuto no relógio, tudo igual. Quem definiu a parada foi Yannis e Del Bucks, 129 a 125. O Atlanta foi até Oklahoma. Duplo-duplo para Sheth Holmgren, com 16 pontos e 12 rebotes. O cestinha foi Shea Gilgs-Alexander, com 30 pontos. O Thunder liderou o tempo todo. E antes do intervalo, abriu ótima vantagem. Os Hawks tentaram se recuperar com Trae Young, que marcou 22 pontos. E Dejount Murray, que fez 29. Mas não deu. A vitória ficou com os donos da casa. Por 126 a 117. Com homenagem para a Ayodosumo, por ajuda à comunidade, os Bulls receberam o Jazz. O cestinha da partida foi Laurie Markkinen, com 29 pontos. Zach Lavigne respondeu com 24. Demar DeRozan também apareceu com 21 pontos. Chicago controlou o confronto. E antes do intervalo, já tinha boa vantagem. No segundo tempo, não tivemos mudanças. Os Bulls seguiram no mesmo ritmo e garantiram o triunfo. 130 a 113. Grande jogo para a Minnesota e Boston. Os destaques individuais foram Jalen Brown, com 26 pontos. Anthony Edwards, com 38 pontos. E Jason Tatham, com 32 pontos. O duelo foi lá e cá, com 17 trocas de liderança e diferença sempre abaixo dos 10 pontos. Assim, a partida só foi decidida nos minutos finais. Com o placar empatado, a chance da vitória ficou nas mãos de Jalen Brown. Mas ela não caiu e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, só deu Anthony Edwards. Ele marcou 8 pontos na parcial. E foi fundamental para a primeira derrota de Boston na temporada. Deu Wolves, 114 a 109. Sem Darren Fox, os Kings visitaram os Rockets. E Houston se impôs logo cedo. Jalen Green, com 23 pontos, foi o cestinha. Antes mesmo do intervalo, a diferença já era superior a 20 pontos. No segundo tempo, bastou aos Rockets administrar a vantagem e confirmar o triunfo. 122 a 97. O Heat enfrentou os Lakers. O cestinha foi LeBron James, com 30 pontos. Jimmy Butler respondeu com 28. Ótimos números também para Austin Reeves, com 23 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. A partida foi empolgante, com lindas jogadas. LeBron estava inspirado. Bem no contra-ataque, Los Angeles. Lakers no 3 contra 1, bateu para dentro e foi! Para a cravada monstruosa! Tema de baio também. Triplo-duplo para ele, com 22 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. No final do terceiro quarto, Los Angeles perdeu Anthony Davis, lesionado. Mais um confronto daqueles, sem moleza. E o roubo de bola. LeBron vem na marcação, acompanhando o toco de LeBron James! Block by James! E com esse enredo, só poderia ter emoção até o fim. O duelo foi decidido na última bola, com Ken Radish. Nada feito e vitória de Miami, 108 a 107. Sem Jamal Murray, os Nuggets receberam os Pelicans. E agora são 108 triplos-duplos na carreira de Nikola Jokic. Já é o quarto na lista de todos os tempos da NBA. Ontem foram 35 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Por New Orleans, o destaque foi Jordan Hawkins, com 31 pontos. Duplo-duplo para Zion Williamson, com 20 pontos e 10 rebotes. Depois de ficar atrás no primeiro tempo, após o intervalo, Denver acelerou. Os atuais campeões foram para cima e conseguiram a virada. E aí, não deu mais para segurar. Os Nuggets aumentaram o ritmo, abriram uma folga e ficaram com a vitória, 134 a 116. Na classificação da Conferência Leste, Boston e Filadélfia têm cinco vitórias em seis partidas. Na sequência, aparecem Milwaukee, Atlanta, Indiana e Orlando. Na parte de baixo, o Washington é o Lanterna, com uma vitória em seis partidas. Na Conferência Oeste, o primeiro é o Denver, com sete vitórias e uma derrota. Seguido por Dallas, Golden State, Minnesota, New Orleans e Oklahoma. Na parte de baixo, o Memphis é o último colocado, com uma vitória em sete jogos. Esse foi o Rodada NBA. Fique ligado, essa semana tem mais! Fique ligado! Fique ligado, esta semana! Fique ligado! Fique ligado, cara! Fique ligado! Fique ligado o pud tempo! Fique ligado que você conclusa a chänder. Fique ligado, threshold o nível de banho, Fique ligado, pessoal, por ti prom! Fique ligado, pessoal, sei lá!